Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou o Thiago Rezi e no vídeo de hoje aqui o Gacha do Sanxia Lendas da Justiça, tá curioso? Então bora pra esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Sério, primeiro tá tudo ótimo, eu sei que isso aqui não é um jogo novo, mas vocês andam pedindo bastante aqui pra fazer uma primeira das impressões desse joguinho. E obviamente só dá pra fazer com as impressões, porque eu até agora não tinha jogado ele, e muita gente falou que o jogo é bom. Eu já sei que é um Gacha, né? Eu vi algumas imagens, parece um Gacha envolvendo algum card game, pelo menos eu vi cartinhas lá, não sei se é por cartas. Mas a gente dá uma olhadinha no jogo, algumas explicações aqui. Primeiramente, eu tô rodando no PC em emulador, e foi bem complicado fazer esse jogo rodar no PC. Todos os emuladores que eu testei não funcionaram, o único que eu consegui foi o Mumu Beta e o Mumu X, o Mumu X. Caso você queira testar no PC também, é esse emulador que eu tô usando. A segunda coisa que eu tô na tela aqui, horizontal, como vocês estão percebendo, mas o jogo é na vertical, eu tô usando outro aplicativo, que é o Rotation Control, pra deixar o jogo na horizontal. Como eu não testei, não sei se ele vai ser 100% compatível com essa orientação. Ou seja, tá cheio de gambiarra aqui, então altas chances de dar algum bug. Mas vamos lá dar uma olhadinha no jogo, também tô gravando ele sem som, que na hora que eu abri, já vi que tinha música aqui dos Cavaleiros Zodíacos, e eu não quero levar copyright. Então vai ter musiquinha de elevador no fundo. O jogo trabalha, pelo visto, por servidores, ele tá me recomendando... Caramba, quanto servidor! Tá, eu vou nesse servidor que ele tá me recomendando mesmo, vamos dar uma olhada. Infelizmente, eu tô gravando sem som, então eu não vou poder muito avaliar os sons, e normalmente jogos dos Cavaleiros Zodíacos... Ah, funciona na versão horizontal, sim. Ahn... Legal, a gente não quer ver muita historinha, eu já tô cansado de ver historinha. O que que é isso? Combate? Como é que isso é? É um outrun? Isso! Caralho, que bizarro! Eu faço alguma coisa aqui... Ah, acho que a gente chegou na... Eu não esperava muito por isso, não, pra ser sincero. Então vamos usar a cartinha do C aqui. Tá bonito o jogo até, né? Tá rodando bem nessa orientação... Horizontal, não sabia se ia estar tão compatível. É um tutorial, pelo visto. E eu tô doido pra ouvir a música, o som do jogo. Eu não posso, porque senão eu vou levar um flag bonito aqui nesse vídeo. Cara, tá bem... Tá bonito a arte. Xum, bonitão aí. Tá, meu cavaleiro... É, dá umas bugadinhas, eu acho. Isso aqui, eu acho que deveria estar aqui. Clica no espaço vazio para sair. Eu tô tentando. Acho que eu consegui. Deu umas leve bugadinhas, né? Mas normal, eu tô usando coisas aqui remendadas pro jogo ficar mais legal na gravação. Então, normal isso aqui. Deixa eu salvar minha composição. Agora a gente tem um Xum e a gente tem um Seiya aí. Nossa, eu amo o Cavaleiro Zodíaco, né? Aliás, pra quem vai assistir ou reassistir Cavaleiro Zodíaco na franquia clássica, eu recomendo não assistir dublado. Eu fui fazer esse... Ah, tem uma opção de alto aqui. Eu fui fazer esse teste recentemente e... Ah, já me liberou alto mesmo, já tá jogando. E não é uma experiência tão agradável. É melhor deixar na memória lá os Cavaleiros Zodíacos. Eu percebi uma coisa, revendo, é que a dublagem, ela foi feita numa época onde não era tão popular animes no Brasil. E provavelmente a direção de dublagem infantilizou muito o anime. Você deseja, apesar de não ser um anime tão... A franquia clássica, né? Não ser tão... Para adultos. Mas é uma idade um pouco avançada. Eles meio que dublaram pra uma criança de 6 anos, enquanto o anime seria um público ali uns 14, 16, até mesmo um público adulto. Porque fica meio contrastante. Algumas coisas como, por exemplo, você tem uma dublagem mais infantil e você, por exemplo, chega na casa de câncer e vê almas de crianças entalhar, quer dizer, cabeças de crianças, de pessoas na casa. Tipo, não faz muito sentido. Enfim. Comunização do CJ, se quiser assistir, assiste ele com o áudio original. Tá, aqui a gente tá dando skill up. Então, trabalho aquele sistema de porção. Tá. Meio feio as letras aqui. Vida, defesa e tudo mais. Ok. Eu tô tentando entender ainda a pegada desse jogo. Eu realmente queria jogar. Óbvio que tem sempre em modo automático nesses jogos e tudo mais. Saltar a história. Não quero ver a história. Pegamos agora o unicórnio, o Jabu lá. Até agora os personagens são da franquia clássica. Deve tal... Não sei se vai ter de outros arcos aqui, como, por exemplo, Lost Canvas, que é uma das minhas sagas favoritas. Da Saori. Vitória. Eu... Será que a gente vai ficar... As fases são assim mesmo? A gente vai ficar correndo nas fases e aí encontra alguma coisa estranha? Eu esperava uma coisa mais de fasezinha. Isso aqui faz sentido se o jogo funcionar naquele esquema de Idol, né? Eu não sei se é o caso. Agora ficou certinho o enquadramento aqui de novo Cavaleiro. A gente tinha ido pro lado de lá. Cavaleiro... Tá, ele tem muito cara mesmo de jogo Idol. Não sei se é mesmo. Mas esse negócio de ficar correndo no mapa, enfrentando, ganhando XP e tudo mais... É bem a cara disso. Pegamos o Yoga, então... O próximo Cavaleiro já dá pra prever que a gente vai pegar um Shiryu. Tem uma coisa que é interessante. Tem uns elementos, né? Água, fogo... Provavelmente... Vento? Deve ser vento, né? Já que a gente tem aqui terra, luz e escuridão. Então... Agora sim, a gente vai ter um jogo de Cavaleiro Zodíaco com diferença elemental. Exposição. Agora a gente vai colocar o Yoga aqui que provavelmente é do elemento de água, né? O gelo. Não sei qual dos dois. Não, na verdade, ele tem um... Não sei qual elemento que ele é. Tem água aqui... É, tem água, então... Yoga deve ser de água, né? Faz sentido. Combate. Até agora a gente não fez nada. Não parece ter habilidades pra gente clicar e sim ativar os personagens. Lembra um pouquinho... Sinceramente, não sei. Mas lembra realmente jogos idol. Não sei se mais pra frente a gente vai ter algum outro sistema de combate aqui. Vamos tirar do automático aqui e ver o que que acontece. Fica pra gente... Deixa eu ver se eu clicar no personagem e ele fala o que que o personagem... Não fala o que que o personagem faz. Só me dá a opção de clicar. A gente clica e ele vai soltar a magia. Jogou pó diamante. O chum aqui, a gente vai usar o que é nebulosa. Ó, meteoro de... Cometa de Pegasus. Pelo visto, dá um team up também. Parece que ele atacou junto com o Yoga. Então, cada carta deve dar uma skill somente. Ou melhor, se ativa o personagem, ele solta a skill. É meio estranho. Pelas imagens do jogo, eu tava esperando algo um pouquinho diferente. Só fiquei... Aventura. Será que agora abre alguma coisa? Ele parece... Agora lembrei qual jogo que ele parece. Um jogo até recente lá da Come To Us. Aquele Chromatic Souls, que é inclusive um jogo NFT. Ele deu uma flopada no jogo. Ele não conseguiu tirar dinheiro dele direito, né? Mas, pelo menos nesse início, exatamente a mesma pegada desse jogo aí da Come To Us. Que é interessante. Eu confesso que eu esperava algo diferente. Mas, me parece exatamente a mesma mecânica. E é isso, pelo visto. É um jogo idle. É um gacha, então... A gente vai sumonar aqui. Como eu já imaginava, a gente pegou o Shiryu. Tá, encaixamos o Shiryu. São quantos bonecos a gente pode levar? Pelo visto, quatro, né? Temos uma forma... Então não vai dar pra colocar o Wiki aqui, será? Vamos lá pro combate. Vamos ter... Tá no manual ainda. Esperar carregar a skill do Shiryu. Quero ver como é que funciona a colera do dragão dele. Será que vai dar um team up? Vamos ver. A colera do dragão. Sozinho mesmo. Yoga novamente. Ficou bonito. O jogo tá bonito, né? Isso é algo bem interessante. A minha expectativa era um jogo diferente. Mas eu também curto esse tipo de jogo aqui. Óbvio que eu quero ver um pouquinho mais pra frente se vai ter algum PVPzinho, né? Que seria um desperdício não ter um PVP com o nosso Cavaleiro Zodíaco. Pegamos o Nash e... Os inimigos estão com Graveiras poderosas. A gente precisa buscar mais parceiros. Agora a gente vai sumonar. Ah, começou a abrir coisas legais aqui pra gente. Primeiro sumon Cavaleiros Lendários. A gente tem um sumon aqui. Espero que não seja um personagem que seja igual pra todo mundo. Quero testar minha sorte aqui. A gente vai pegar... Seia de Sagitário, certo? Não. Foi só a animação. O que que a gente veio? Ah, com certeza. Todo mundo vai tirar o Ikki, né? Tinha que fechar os 5 Cavaleiros de Bronze, né? Ok, gente. Já tem o Ikki, mas eu imagino que todo mundo pegou o Ikki também. A gente tem banners aqui para sumonar. Cavaleiros de signos disponíveis. Não sei que tipo de heróis que vem aqui. Deve ter alguma informação que eu não estou vendo o que que tem na pool. Ah, os Cavaleiros Negros. Os Cavaleiros Lendários. E é basicamente isso. A gente tem um menuzinho aqui que tem algumas coisas para explorar, mas o Kiki não vai deixar, né? Ele vai falar que eu tenho que completar isso aqui. Invocar o Cavaleiro de uma vez. Ganhamos o que aqui? Um Ikki repetido? Será? Está ganhando umas coisas aqui que eu não faço ideia para o que que serve ainda. Salão de Cavaleiros. O que que temos aqui? Era isso mesmo. Pegamos o Ikki repetido, provavelmente, para dar skill up nele. Aumenta status, né? Aumentou a estrela também. Usou três personagens para passar ele para quatro estrelas. Normal aí, de gatinhas de estrelinhas. A gente vai passar o nível máximo pelo visto é 100. Quatro estrelas. Aumenta bastante. Aumenta todos os status. E a gente vai virar um quatro estrelas, né? Isso aí. Passamos o nosso Ikki para quatro estrelas. Um dos meus personagens favoritos do Saint Seiya. Ainda sonho em alguma versão que o Ikki usaria a armadura de câncer. Eu sempre achei que em algum momento ele ia usar a armadura de ouro de câncer. Mas existe até artes na internet dele vestindo a armadura, mas nunca foi nada oficial. A gente aumentou a habilidade. O que a gente ganha aqui? Desbloqueamos a habilidade. Será que agora a gente pode usar mais de uma habilidade? Ou só foi um reforço da habilidade? Pelo visto, só um reforço. Na verdade, temos aqui Ave Fênix nível 1. Ah, agora parece que a gente tem mais de uma habilidade. Mas eu acho que a gente não consegue escolher qual usar. Vamos tentar colocar esse Ikki no time. O que a gente vai tirar aqui? Eu acho que não consegue colocar todo mundo, né? São só quatro bonecos mesmo. Implementação. Não, na verdade consegue cinco. Não sei qual é o limite. Talvez seja cinco, né? Para você conseguir colocar a equipe toda de bronze. E pelo visto, sim. Ele funciona exatamente lá como Chromatic Souls. Se você deixar aqui sem fazer nada, o personagem vai ficar matando os inimigos aí na fase. Ganhando um pouquinho de XP. Cada vez que você clica em combate, meio que você pega uma luta aí de boss. Aí, mas deve seguir aquela mecânica, né? Você deixa um tempão lá no idle, somente pegando poção de XP e tudo mais. Quando você está forte, você chama a luta e avança mais um nível. Onde você ganha mais recursos passivamente. É bem mesmo o esquemão de jogos idle. Então vamos chamar o combate aqui. Eu quero ver... Eu quero tirar do alto porque eu quero usar a skill do... Tirar do alto. Eu quero usar a própria skill do Wiki. Quero ver como é que funciona. Se dá para escolher alguma habilidade. Ou cada vez que eu clicar nele, ele vai usar uma aleatória. Ou tem alguma ordem. Vamos ver. Não, a gente não tem escolha de habilidade. Ele mandou um ave fênix. Eu vou segurar a luta para voltar a skill dele de novo. Para ver se ele vai usar outras... Não deu nem tempo, né? Mataram antes de o Icky poder voltar. Vamos para a próxima fase. Agora já deu para entender bem como é que funciona o jogo. Agora acho que a gente vai conseguir. Pelo visto é uma luta de boss. Eu acho que é 1, 9. Provavelmente para a fase 2. Olha lá. Icky vai usar o quê? Ave fênix. Eu vou segurar para tentar usar ele de novo. Para ver se ele vai usar... O Shiryu já morreu. Segura aí, gente. Eu estou segurando a skill. Quero só usar o... Vai aí que não morre não. Vai lá. Ave fênix de novo. Ou seja. Deixa eu estar no alto aqui. Não sei como é que faz para usar o golpe fantasma. Eu acho que a gente desbloqueou, né? Ah, temos equipamentos aqui também. Agora a gente já começou a pegar equipamentos. Aí já começa a ficar mais interessante. Mas ainda assim... Aquele mesmo esquema lá do Chromatic Souls. Com certeza tem outros jogos aí que seguem essa mesma linha. Mas eu estou pegando referência de um que eu joguei bastante até. Eu não costumo jogar muitos jogos Idol. Então o que eu mais joguei foi ele. É ele que pôs tudo sozinho. Melhorar a joia. Tá aí. E ele faz... Além de ser Idol, ele tem todos os botões para fazer tudo automaticamente. Pelo visto, né? É aquele jogo até o momento que parece que não vai comer muito da sua vida. Para você se divertir e ver os heróis mesmo. Tá com muita cara de ser o jogo que é perfeito para quem gosta de Idol. Não é tanto o meu caso. Eu não sou muito fã de jogos Idol. E também para fãs do Cavaleiro Zodíaco. Aí já é o meu caso. Se fosse um jogo genérico Idol, provavelmente eu já teria até skipado dele. Mas como é Cavaleiro Zodíaco, eu quero ver. Será que aqui a gente tem os heróis que estão disponíveis no jogo? A gente tem a Atena, temos o Keno, a Teres, Krishna. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Tem um Saga Maligno, Milo, alguma coisa de outros arcos. Como, de novo, por exemplo, o Lost Canvas. Temos o Mu. Tem agora somente personagens da Saga Clássica. Calma aí, que Shun é esse aqui? Ah, é só o Shun comum? Ah, não! O Shun com a armadura de virgem. Olha aí. Bonitão. As animações, personagens, tudo estão extremamente bem feitos. Teve um carinho aqui bem legal, tá bem... Representando bem os Cavaleiros Zodíaco. Cavaleiros de prata aqui. Tem agora tudo da Saga Clássica. Ainda não vi nada de nenhum outro arco. Os Cavaleiros de Bronze. Jabu, o Ik, que a gente já pegou. Tem os Cavaleiros Negros. Tá. Soldado... Ah, aqui tem uns Fudis, pelo visto, né? São os soldadinhos aqui. Cabou, será? Será que é somente isso de personagem? Ok, que cobre aí toda... Toda a Saga Clássica. Temos o Doku, em versão Doku mesmo, não em versão Toveio sentado na Cachoeira. Santuário, agora a gente já pode dar uma exploradinha no que o jogo tem. Salão de Cavaleiros, era onde a gente tava... Aqui, é... Os que eu tenho mesmo, o meu time. Palácio de Artefatos já tá liberado? Não. Tem que avançar mais no jogo. Temos loja. Nem deixa eu comprar ainda. E essas coisas cá pra cima, provavelmente eu vou ter que jogar bastante pra desbloquear. E eu tô curioso pra ver o que que libera. Principalmente se tem um PVPzinho legal aqui. Ou se o jogo é basicamente naquele esquema Idol, somente focado no PVE. Temos um baúzinho aqui, coletamos... É, realmente, se tinha alguma dúvida se era um jogo Idol, aqui responde, né? Nesse caso, não vão entrando os recursos automaticamente na nossa conta. Ele vai colocando no baúzinho e a gente resgata. Como, por exemplo, aqui a gente faz 17 moedas por minuto, 21 porções de XP por minuto e 16 de XP por minuto. Se você nunca viu um jogo Idol, basicamente você vai... Fecha o jogo, ele vai ficar farmando esse recurso pra você. E depois você volta e gasta os recursos pra ficar upando os personagens e poder avançar um pouquinho mais a fase. Esses jogos, normalmente, você joga desse jeitinho aqui. Você vai avançando no mapa, apertando o combate pra ele subir a fase. Quanto maior a fase, mais recursos ele vai ficar farmando quando você não estiver jogando. Aí você vai até onde você trava. Na hora que você trava, você deixa ele naquela fase, lá farmando. No dia seguinte, você entra novamente, gasta os recursos, avança mais um pouquinho e aí vai indo. O legal desses tipos de jogos é que eles não comem muito tempo. Então, é aquele jogo pra você sentar no seu troninho de manhã, gastar os recursos, rapidinho você resolve tudo ali. Manda aquele e-mail pra Boston e deixa pra no dia seguinte coletar mais recursos, avançar um pouco mais, sumonar e tudo mais. É um sistema de jogo até aqui bem simples, mas eu confesso pra vocês, ele é bem viciante também. Eu não, como disse, não sou tão tão fã desses tipos de jogos. Eu não costumo levar esses jogos muito a sério, né? Então, normalmente, quando eu pego um jogo idle, eu vou jogando bem casualmente, que é mesmo a intenção desses jogos. Mas aqui é Cavaleiro Zodíaco, né? Bom, eu quero colecionar os heróis, né? E eu também, esse aqui, eu devo dar uma ruxadinha nele, até porque não gasta muito tempo, é só deixar lá farmando mesmo. Que eu quero ver se depois, no futuro, tem um PVPzinho. Se tiver um PVPzinho aí, me deixa mais... Tem que começar a abrir coisas aqui pra mim, né? Modo Aventura, desse só pra coletar recursos. Se tiver um PVPzinho, me anima um pouco mais a avançar no jogo pra liberar, pelo menos pra brincar, né? Provavelmente tem um Patreon bem forte. Missão Santuário, acho que liberou mais alguma coisa. Observatório Astronom... Astrolo... Sei lá. Ah tá, é pra invocação. Vamos dar tiro, dessa vez espero que não seja escripado, que eu pegue personagens diferentes. Dá um tiro aqui 10x. Vamos ver se a sorte do CJ tá em dia, ou se é realmente personagens que todo mundo pega no início. Acredito que agora não deu a você, já que ele já me deu os Cavaleiros de Bronze. O que que vai vir? Isso aqui é uma prévia do que vai vir? Tá... Ok. Vamos ver se a gente pegar algum... Ah, Kamos, um dos personagens também que eu amo. Pegamos o Shun Negro, né? No caso, o Andrômeda Negro. O Cisne Negro também. É, pegamos todos os personagens. Acho que deve ser escripado. Você que jogou o jogo, já tá tirando os mesmos bonecos do que eu. Porque aqui a única coisa que eu achei legal foi o Camus, né? Pegamos um Seiya repetido, então vai dar um skill up lá. Eu não sei se todo mundo pega um Camus, mas eu fiquei bem feliz aqui de pegar o Camus. Porque, poxa... O Camus é legal pra caramba. Ah, inclusive, aqui no Camus a gente tem mais coisas pra desbloquear. Será que Cavaleiros de Ouro... No caso aqui pareceu um Night 5, né? Dois... É, cinco estrelas aqui. Então... Deve ter também essa diferença de habilidades. O que é legal, né? Já que os Cavaleiros de Bronze da saga, todos eles têm armaduras de ouro. Ou seja, emprestadas. E, obviamente, né? Que tem as armaduras lendárias. As armaduras divinas dos Cavaleiros Zodíacos. Então, que no jogo ainda não tem elas, né? Mas, aí... Dá margem pra entrar depois. Algo liberou pra mim. Colina de alguma coisa. Ahn... Desbolou... Sei lá o que que é. Um... Sistema... Pra farmar mais coisa pra gente alto. Tá, é bem simplificado mesmo as coisas. Cliquei e recebi. Eu nem entendi exatamente o que que aconteceu. Sem Cavaleiros desmobilizar. Parece que eu quebrei os Cavaleiros pra pegar recursos. Eu entendi bem mesmo. Mas, então, é isso, meus amigos. Isso aqui foi as primeiras impressões. Apesar de não ser um jogo novo aí. E vai ser até um vídeo um pouco mais simples. Porque, exatamente, nesse início, o jogo é simples. É um sistema idle. Então, não tem tanta coisa assim pra explorar. Acredito que vai liberar muita coisa. E, como é idle, é fácil de jogar ele. Se eu descobrir recursos interessantes. Alguma coisa muito diferente de outros jogos. Eu vou trazer mais um vídeo aí. Talvez um de vale ou não vale a pena jogar. Ou se eu avançar e não curtir o jogo. A gente fica por esse vídeo aqui somente mesmo. E, é claro, né. Deixa aquela opinião se você já avançou no jogo. Já jogou mais. Se ele tá legal. E, também, né. Se você gostou desse vídeo. E isso aqui foi útil pra você. Deixa aquele comentário. Like, favorito. Compartilha com seus amigos. Que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima e fui!